Luiz, as tuas piadas são muito ruim, melhor parar Você precisa de um tempo pra refletir Vamos logo, amor, você tá demorando e a gente tá atrasado Calma aí, tô quase pronta Terminei, chuchu Ai meu Deus, o que aconteceu? Eu demorei tanto assim? Calma, isso é só um esqueleto que eu achei aqui Superman, eu tô aqui, porra Ô seu raparigo Até o Suiz atende mais rápido o seu lixo Estou arrecadando dinheiro para animais ameaçados de extinção Obrigado, obrigado Olha mãe, meu dente caiu Você tem que pôr ele debaixo do travesseiro parafado do dente Olá João, eu vim pelos seus dentes Você quis dizer meu dente, né? Abra bem a boca Importa se eu sentar aqui? Estou guardando esse lugar para o meu namorado Oh Eu tenho uma namorada Alô Oi chefe, não vou poder ir pro trampo hoje Por quê? Meu carro quebrou Vem de ônibus Eu não tenho ônibus Siga seu coração Beleza Aê, ganhei Wallace, você perdeu no Pig Pong? É, perdi Você é uma desonra pro seu povo, Wallace Ei você, me ajude a derrubar meu gato Talvez se você pedir com educação Você poderia descer por favor? Não Quanto custa essa blusa? 300 reais Legal Na volta eu compro, tchau Tchau Ela não vai voltar Eu não vou voltar Deuses da internet Eu ofereço esse hamster como sacrifício Roger, mas que diabos você está fazendo? A net caiu Algum dia irei me casar, mestre? Todo chinelo tem seu pá, filho Perdeu o chinelo de novo, moleque É hora de ser herói Em chamas Salvei Essa foi por pouco, hein moça Eita preula Carai, tiozão Passei o recorde Sua vez, meu chapa Ok Ferruge, chegou o dia da sua primeira grande missão Ah não, véi Morre a saca aqui, véi Isso é importante, Ferruge Vixe, bruxão Me deixa Vai logo Te pago um salgado Opa, tô indo Ok Escolha uma carta Qualquer carta Agora não me deixe ver Mas segure-a na sua frente Assim? Ok Observe isso 3, 2, 1 Droga Por que isso continua acontecendo? Seu pedido, senhor Obrigado Ei, tem uma mosca no meu café Eu mandei colocar duas Tchau 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 Tchau